Neste vídeo, vamos continuar com o nosso exemplo de autômetro de pilha para as expressões aritméticas. Vamos entender o conceito de computação em autômetro de pilha. Nessa computação, nós vamos representar a pilha como uma palavra de gama estrela. E a pilha vazia será determinada por λ. E o que será então a configuração instantânea? Será essa tripla, onde o primeiro elemento vai representar o estado em que o autômetro se encontra. Y será a palavra da fita a ser processada, na verdade o sufixo a ser processado. E P, o conteúdo da pilha, que caso esteja vazia, será λ. E caso seja diferente de λ, será uma palavra de gama estrela. Onde gama é justamente o alfabeto da pilha. Então, vamos entender a computação do autômetro de pilha, que nós vimos no slide anterior, quando a palavra de entrada é dada por T, abo parênteses, um termo, menos, abo parênteses, termos, mais termos, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, vamos começar a pensar na nossa intuição. Essa palavra deve ou não ser aceita? Então, nós temos dois abre parênteses e dois fecha parênteses. E também não há nenhuma má formação quanto ao uso dos termos e dos operadores mais e menos. Então, nossa intuição me diz, a minha intuição me diz, que essa palavra deve ser aceita. Vamos verificar? Então, começamos no estado inicial, a P, com a palavra, o sufixo a ser processado é igual a toda palavra, e a pilha vazia. Então, com isso, nós lemos λ e alteramos a pilha de modo a inserir o símbolo x. Então, o sufixo a ser processado está representado aqui. De AP, lendo termo, nós fazemos uma transição sem nada em pilhar. Peço para que você, de alguma forma, acompanhe, tendo anotado ou tirado uma foto do autômetro de pilha, ou até mesmo acompanhando pelo livro texto. Então, a partir de AP, nós fazemos a transição λ a λ, ou seja, nada empilhamos nem desempilhamos, para FP. De FP, fazemos a transição lendo menos λ a λ, ou seja, nada desempilhamos, nada empilhamos. E vamos para AP. De AP, nós fazemos a transição lendo, abre parênteses, desempilhando λ e empilhando x. Então, estamos nessa configuração, nessa linha, xx. A partir de AP, fazemos uma transição consumindo o termo λ a λ, vamos para FP. De FP, mais uma transição sobre o símbolo mais, λ a λ. Nada desempilhamos, nada empilhamos. De AP, agora em AP, nós fazemos mais uma vez uma transição lendo um termo, λ a λ, e vamos para FP. E então, em FP, vamos começar o processo de desempilhar. Podemos fazer a transição, abre parênteses, desempilhando esse x do topo da pilha. Então, permanecemos em FP. Em FP, mais uma vez fazemos uma transição, sob, fecha parênteses, desempilhando x. E então, chegamos na condição em FP, é um estado final, consumimos a palavra toda, então o sufixo pendente para processar é λ, e a pilha está vazia. Como nós já discutimos, esse é um cenário de aceitação. Vamos ver mais um exemplo. Então, vamos pensar na situação em que, estamos no estado inicial, o sufixo a ser processado é t, termo, fecha parênteses, e a pilha está vazia. Então, nós vamos para o estado FP, sobre uma transição termo λ a λ. Não alteramos a pilha. Então, chegamos no estado FP. Podemos fazer a transição com o símbolo fecha parênteses? Vamos pensar? O que requer? Requer ler, fecha parênteses, mas desempilhar x. Porém, a pilha está vazia, então nós não podemos fazer essa transição. Dessa forma, o automata de pilha, ele vai parar sem consumir toda a palavra de entrada. Veja que restou o símbolo fecha parênteses. E nós já vimos que isso não é um cenário de aceitação. Vamos ver um outro exemplo. Estado inicial, sufixo, fecha parênteses t, no caso λ, como palavra vazia, a pilha está vazia. Então, fazemos a transição para o próprio AP, ou seja, um loop. AP consome, fecha parênteses, desempilha λ, ou seja, nada desempilha, em pilha x. E aqui, a partir de AP, vamos para o estado FP, por mesmo transição termo λ a λ. Então, veja que chegamos num cenário onde consumimos a palavra toda, estamos no estado final, mas a pilha não está vazia. Então, o automata, ele para em estado final com pilha não vazia. Dessa forma, para uma palavra ser reconhecida, primeiro, com primeira condição, a palavra deve ser totalmente consumida. Segunda condição, a máquina deve terminar em um estado final. E terceira condição, a pilha deve estar vazia. Bem, vamos ver um exemplo bastante estranho. Seja o automata de pilha, que o alfabeto de entrada é igual a o conjunto que contém apenas o símbolo 1. E o diagrama de estado dele é dado dessa forma. O estado inicial é o estado 0, que também é o estado final. E nós temos uma transição que não consome o símbolo da palavra na fita de entrada, nada da exemplo em pilha e em pilha uma sequência e desem pilha um único x. E podemos ver que para toda palavra no conjunto 1, peixe positivo de clean, o automata, ele não vai parar. Vamos entender? Então, no estado 0, nós podemos fazer uma transição não consumindo o símbolo da fita de entrada, nada desempilhando, porém, vamos empilhar x. Então, saímos dessa configuração para essa segunda configuração. E mais uma vez, podemos fazer a transição não consumindo o símbolo da palavra de entrada. Então, o 1 vai permanecer, o cabeçote vai permanecer na primeira posição da palavra, que é o 1, porém, nada desempilhamos, ou seja, a pilha, nós não vamos desempilhar esse x, mas vamos empilhar um x. E, a partir dessa configuração, nós podemos repetir. Ficando no estado 0, a palavra, o sufixo vai permanecer inalterado, ou seja, nós não consumimos o símbolo da palavra de entrada, e a pilha agora terá mais um símbolo x, ou seja, terá três símbolos x, a palavra xxx. Então, podemos ver que esse autômato, ele não vai parar. Porém, podemos fazer uma pergunta. E para a λ, esse autômato de pilha, ele para ou não para? Em outras palavras, a palavra λ, ela deve ou não ser reconhecida por esse autômato de pilha? Deixo para que você reflita sobre essas questões. Bem, no próximo vídeo, nós vamos ver o conceito de transições compatíveis, e, posteriormente, vamos definir formalmente o conceito de autômato de pilha. Muito obrigado!